Vixe, ó a barba do cara, mano, meio ressecada, mas não precisava fazer isso daí não, mano. Era só usar bons produtos, tá ligado? Higieniza bem a barba, tá ligado? Passa um balme de hidratação, óleo também, mano, que aí você evita chegar logo nas navalhadas, mano. Barbeiro é poucas ideias também na navalhada, ó, vral, tirando tudo. E bom, né, mano, porque quando eu fiz isso daí eu me cortei inteiro. Barbeiro não, mano, barbeiro manja. E o cara tá aí, ó, ô, véi, vacilou, irmão. Era só cuidar da barba, tá ligado? Agora fica aí com essa cara de triste, mano, fazendo a barba. Não, mano, ô, dava pra salvar, véi, dava pra salvar a barba, tá ligado? Dois, três dias aí usando o balme direitinho, fazendo uma rotina legal de cuidados com a barba, os fios já iam mudar, aí era só dar aquela paradinha pra tirar as pontas duplas, mano, igualar os fios quebradiços aí, ó, e já era. Mas tirar, mano, mó galera queria ter uma barba dessa aí o maluco fazendo. Você não queria ter uma barba dessa, irmão? Comenta aí. Ó, você não queria ter pelo menos uma bigodeira dessa daí volumosa, mano? Você é louco? Ficou top.